O seguinte, ó Alguns inscritos no vídeo de hoje Que eu falei, não faça o consórcio Ronda e Amarra Alguns inscritos me perguntaram O seguinte Coisas que eu acabei não falando no vídeo E que eu vou falar aqui Nessa live Eu sei que pode se perder, porque nem todo mundo assiste live Porque geralmente Tempo extenso, as pessoas são preguiçosas Não querem assistir Enfim, faz como o podcast, fica ouvindo E vai lavando roupa, vai lavando prato Vai trabalhando, vai ouvindo aqui Se você já entrou no consórcio Você já tá pagando consórcio há um ano Seis meses Eu acho seis meses ainda dá pra assartar do barco Mas se você já tá pagando há um ano Ou mais, você tá lascado Então eu não recomendo que você saia Do consórcio Não recomendo Se você ainda tem condição de pagar, de manter o consórcio Não saia Fica no consórcio Se você Está no consórcio Há três Até seis meses Eu acho que Dependendo do consórcio Dependendo de quanto você pagou Porque vai que você tá pagando uma moto de altíssima cilindrada E a prestação é alta E o investimento foi alto Então Depende muito Se você tá pagando um pouquinho na moto barata Eu sei que pra você faz diferença Porque é proporcional, né Ao salário de cada um Mas enfim Eu vou dar a minha sugestão Que não é a verdade absoluta É a minha opinião E aí você reflete Filtra E leva pra tua vida Se quiser Se você já pagou até seis meses E apertou Apertou mesmo Cai fora, bicho Para Vai embora E você vai receber teu dinheiro quando terminar o grupo Lá, sei lá Quatro anos Três anos Depende do grupo que você entrou Quantos meses o consórcio Então até seis meses Vai embora, cara Não aguentou Apertou o orçamento de casa Sai do consórcio Sai Não tenha dó não Vai embora Porque é muito pior Para a sua saúde financeira Mas se você já tá ajoelhado no milho Desde, sei lá Doze, vinte e quatro meses já pagando Fih, vai até o fim Porque o prejuízo é muito maior Você vai só receber a moto A moto não O valor Parte do valor Quatro anos Mais dois anos No caso se você tiver vinte e quatro meses Ou três anos Dependendo do tipo do consórcio que você fez E, cara Vai até o fim Se você puder Mas também se apertou tudo Não deu Cai fora Faz como eu fiz Eu já tava pagando há mais de um ano Um consórcio caríssimo E eu vi que não dava Eu não ia aguentar Então eu saí, cara Pra mim foi um baita de um prejuízo Eu só vou receber meu dinheiro em dois mil e vinte e quatro E parte do dinheiro Eu vou perder uma grande parte Eu devo receber oitenta por cento do dinheiro Tem gente que fala que é noventa Não acredito, não Eu devo receber oitenta por cento do valor que eu gastei Tá? Isso é péssimo Por isso que consórcio é uma furada Nesse momento de crise Porque você Tem Gente, teve relatos de pessoas Nesse vídeo que eu lancei hoje, tá? Não faça com o sócio Honda e Amarro Teve gente dizendo que começou Em doze, vinte e quatro meses pagando Pagava uma parcela de quatrocentos e oitenta Hoje está pagando seiscentos e oitenta Duzentos reais em vinte e quatro meses Tem gente que vai falar Ah, não é nada Não é nada o que, fi? Duzentos reais de aumento em vinte e quatro meses Vocês estão doidos? É muito dinheiro Antes ele tivesse feito um financiamento Muito melhor A parcela não ia aumentar Ele ia pagar uns juros mais alto Mas a parcela não ia aumentar E ó Que esse cara ainda está pagando Ele ainda vai pagar mais dois ou três anos E isso vai aumentar Se a gente fizer o cálculo proporcional Ele vai pagar aí Se for quatro anos ele vai pagar quatrocentos pau Só de aumento da prestação Da parcela Imagina É louco, velho É muito louco Então Essa é a minha dica pra vocês Tá bom? Outra coisa que eu vi um comentário Eu vou ler um excelente comentário Excelente mesmo Do Ele comentou Eu deixei fixado Inclusive se você quiser ler esse comentário Eu deixei fixado no vídeo de hoje Que é Consórcio Não faça consórcio Ronda e Amarra E ele diz o seguinte Já trabalhei com o consórcio da Honda Muitas informações importantes Que o vendedor deveria repassar E acaba Omitindo Na ânsia De vender logo Primeiro Tenha em mente Que pra tirar a moto Nos primeiros meses É quase impossível Caso você não tenha Pelo menos 50% do valor Do bem Pra dar de lance Vou dar um exemplo Se a moto custa Mil reais Dando um exemplo Você tem que ter 500 reais Pra dar de lance Ou seja metade Do valor da moto Aí você tira rápido Se você não tiver Você vai chupar dedo Nessa hora É melhor fazer financiamento Fih Você dando 50% Do valor do bem No financiamento Os juros caem Em tese Porque as binárias Não fazem não As binárias Não baixam não Se você comprar Claro Não é popular Mas se você comprar Uma Harley Uma Calçac Uma Triumph Uma BMW Os caras baixam juros Tá Eu digo isso Porque eu já fiz isso Mas quando você vai Pra moto do povão Pra galera O que eu estou dizendo Essas marcas O banco Honda E o banco Yamaha Eles ferram a população Eles não estão nem aí Eles querem tirar o dinheiro De quem menos tem Porque o certo É o cara ter 50% Pra comprar uma CG Ou uma Facto Ele diz assim Eu tenho 50% Baixa esses juros Do financiamento O cara não baixa não Não vou baixar não Os juros é 2.19 É isso aí Quer, quer, não quer A gente é ronda E é mapa Você vai ter que aceitar E aí Ok? Primeiro ponto Segundo Fique atento Se o plano contém A documentação inclusa Muitas vezes A gente opta Pela parcela mais barata E acaba tendo que Desembolsar Mais dinheiro no futuro De documentação inclusa Isso Ah, entendi Tá A documentação da moto A documentação da moto Se está inclusa Obviamente que não É óbvio que a maioria Dos consórcios Que você vai fazer Presta atenção, fi Ô Ô Zé Presta atenção A maioria dos consórcios Que você fizer Ronda e amarra O negócio não está incluso não Às vezes o vendedor Ele fala assim Ó, se você quiser Não faz isso não, velho Não faz isso Você vai te lascar Ele vai dizer Ó, se você quiser Que a gente bote Os impostos Da moto Do documento Você já paga mais Não faz isso não, fi Faz não Deixa pra pagar no momento Porque daqui a 4, 5 anos Pode ser que baixe o valor Né Do imposto Relaxa Paga isso separado Não bota isso junto Do consórcio não Que é cagada Tá Terceiro Saiba que além do lance Você paga o frete Isso mesmo Você paga o frete Da moto Então já tenha Mil reais Separado pra isso Vocês entenderam Você vai dar o lance Da moto Oba Foi contemplado Você vai pagar Mais mil contos Pro frete Ok Tá bom Lembrando que motos De alto valor agregado Alto acimilindrado Por exemplo Harley Você não paga Frete O frete já tá incluso No valor da moto Tá Eu tô falando isso É BMW também assim Triumph também assim Por que que eu tô Ah, mas o Chico Você tá comparando Com moto de barão Com moto de gente rica Né não É pra você entender Que quem é pobre Toma na tarraqueta Quem tem dinheiro Já tá o valor lá embutido Já tá tudo lá E o financiamento entra E o cara não paga o frete Você ainda vai ter que pagar O frete num produto Que já é caro E é pra gente Que não tem dinheiro Vocês tão entendendo? Será que é difícil? Eu sei que eu tô fazendo Um trabalho Titânico aqui Eu sou o único canal De moto Que tá falando isso Abertamente Sem medo Porque eu não tenho Rápido preso Vamos continuar aqui Pro último ponto Quarto Esse é o pior de todos Que muita gente não sabe E é o melhor de todos Aqui desse comentário Presta atenção Zé Você precisa Ele tá afirmando Quarto ponto Você precisa De 25 mil documentos Pra retirar a moto Visto que Ao retirar A modalidade Financiamento É ativada Então Consórcio É um financiamento Só que no momento Que você tira a moto No momento Que você é contemplado Entendeu? Ah pois Então o consórcio Nada mais é Do que você Dar dinheiro Pra Honda Pra Yamaha Pra ele usar Seu dinheiro Em benefício Dela mesmo Ela vai aplicar Seu dinheiro Aí quando você É contemplado Vira financiamento Isso eu não sabia Eu sou Zé também Com todo respeito Ao Zé Que eu amo Principalmente Tem um Zé Aqui que eu sempre Falo Zé E ele Não me chamo mais de Zé Meu nome é Varela Nada Zé Te amo Zé Zé Varela De Portugal Vimac Rider Vocês entenderam Gente Nem eu sabia disso Então você paga lá O consórcio Você fica lá dando dinheiro Pro consórcio 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 Toma o meu dinheiro Dinheiro limpo Lindo Lindo E no final Quando você é contemplado Oba Fico contemplado É um financiamento Vira um financiamento Porque todos os documentos Todos os documentos De financiamento Você tem que entregar É a mesma coisa Você tem que ter crédito Você tem que ter nome limpo Você tem que ter comprovante de renda Você tem que ter comprovante de residência Você tem que ter tudo isso Tudo que um financiamento A financeira O banco Ronda em Amar Eles vão avaliar Seu crédito Seu score E se você for Aí Pô tio Chico E se eu for contemplado E E eu não tiver crédito Lascou-se Fih Você vai ter que correr atrás De alguém que tenha Danou-se E se eu não tiver Você vai ter que vender Sua carta de crédito Entendeu Tipo Pagou E não levou Aí você fica dando Aquele dinheiro Todo mês No final das contas Sua frustração O que daqui a Sei lá Dois Três anos Quando você for contemplado Vai que você não tá mais empregado Vai que você não tá mais Com crédito Diferente de um financiamento Por que que eu tô falando De financiamento Porque cara É ruim Tá Não tô levantando bandeira De financiamento Financiamento Vamos todos financiar Vamos dar dinheiro pros bancos Não é isso Mas o brasileiro Ele não tem dinheiro à vista E eu não vou ficar dando aqui De cinderelo Dizendo pra vocês Junte o seu dinheiro Pra você comprar uma moto Daqui a dez anos Não Brasileiro é um ferrado Brasileiro não tem dinheiro à vista Eu sei porque eu também Sou um ferrado Eu compro uma moto financiada Eu não tenho dinheiro à vista Pra comprar as motos Então Eu acho melhor um financiamento É o que eu faço Eu Eu Nunca mais farei consórcio Na minha vida Mas eu Eu não acho ruim Porque muitos brasileiros Não tem opção De financiar Ou porque tá com o nome sujo Ou porque não tem score Naquele momento Então eles Entram no consórcio Vão pagando Vão pagando E da hora Dá certo Só que cara É um esparro O que que é esparro? É É um risco É que aqui em Salvador Esparro é risco É um risco Por quê? Você vai pagando consórcio Por meses Anos E quando chega lá Que você é contemplado Você perde o emprego Você tá com o nome sujo Porque você teve que fazer Alguma dívida No financiamento Você já fez Acabou Pagou Vendeu lá A alma pro capeta E aí você já tá pagando Seu boletinho lá Fixo Pronto Você já passou Score Beleza Você não vai esperar No futuro Não tem essa Você perdeu o emprego Você vai ter que se virar Pra pagar teu boleto Por isso que eu prefiro Financiamento O consórcio É uma incógnita E o consórcio Eles pegam teu dinheiro Pra fazer dinheiro Em cima do teu dinheiro É isso Vocês entenderam Vocês entenderam mesmo E só pra finalizar A Honda e a Marra Hoje eles estão ávidos Por consórcio Não seja otário Não faça consórcio Não seja otário Por isso que você tá vendo Em tudo quanto é propaganda Aqui do canal Em outros canais Consórcio Honda Consórcio e a Marra Eles só querem vender consórcio Sabe por quê? Porque financiamento Eles não tem moto Pra pronta entrega Financiamento Ele tem que dar moto na hora Porque o dinheiro cai na conta deles Na hora Aprovou O dinheiro cai na conta Consórcio Eles sabem que o brasileiro Quando entra no consórcio É porque não tem dinheiro Então é a longo prazo Então ele vai pegar o quê? Ele vai trabalhar teu dinheiro Ganhando dinheiro Você lá pagando E eles sabem Honda e a Marra Que só vão entregar sua moto Daqui a seis meses No mínimo E eles vão ter tempo Pra poder respirar E te enrolar E fazer dinheiro Com seu dinheiro Então eles têm certeza Que o consórcio hoje É o melhor negócio Pra eles Que não tem capacidade De entregar a moto Agora Nem daqui a 120 dias Então eles querem vender Muito consórcio Eu tenho certeza Os caras fizeram a reunião Bora tacar le pau no carrinho Em consórcio Pra você Comprar consórcio E que tem de otário Caindo em consórcio Meu Deus Tá cheio Agora Não tô falando Você que comprou antes Não Tá Tô falando agora Numa situação de crise Um monte de gente Entrando no consórcio Véio Se você comprou o consórcio Saia Saia Agora Ou eu comprei ontem O consórcio Vai embora Fih Saia Saia Fuja Pega esse dinheiro E aplica Guarda Não é pra guardar Embaixo do colchão Não Fih Colchão Pega fogo Aplica E Arronda e amarra Grande parte Da grana Que eles ganham Aqui no Brasil Vem Dos Consorciados Vocês entenderam Se todo mundo Pensar melhor E fizer o consórcio Somente Eu tô dizendo Nunca mais façam consórcio Não Mas agora Por que não é interessante A ronda e amarra Não vão entregar Moto nenhuma Agora Mesmo que você Seja contemplado Se você foi contemplado Você sabe que você Tá esperando moto Você não vai receber moto agora Você vai ficar sentado Chupando dedo Então de que adianta Você fazer um consórcio Agora sabendo que Você não vai receber a moto Fih Esse é o ponto Não é que eu tô dizendo Nunca mais Vamos boicotar o consórcio Não é isso não Mas agora Não faça Espera estabilizar tudo As entregas das motos O preço das motos Parar de oscilar E se você gosta do consórcio Se essa modalidade lhe agrada Beleza Mas espera tudo estabilizar Agora eu não recomendo não E a ronda e a marra A maior receita Uma das maiores Grande parte da receita deles Vem de consórcio Não é à toa Que consórcio é uma coisa Tipicamente brasileira Teve um português hoje Perguntando o que era consórcio Eles não sabem o que é consórcio Aí eu expliquei Enfim Eu espero que eu tenha ajudado A quem Quem tá com 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 dúvidas sobre consórcio Aims 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 E aí